E morreu Ô Leozinho, cê é bonitinho, pena que é chato E sem falar que no freestyle cê é muito fraco O cê é branquinho do espírito opaco Então toma cuidado que eu te deixo aleijado Eu sou bonitinho, esse que é o trabalho Desculpa, eu sou sincero, você é feinha pra caralho Desculpa ser sincero, mas quando é batalha cê perde de 3 a 0 Ô Leozinho, esse pode ser seu proceder Eu sou feinha pra caralho, pego mais mina que o cê Chega mais meia do que eu, caralho Cê quer falar de mina, mas você não deu trabalho Ô a referência da Lili e do Leozinho Você é sapatão, então chega no sapatinho Eu sou sapatão E chego no sapatinho O seu nome é igual seu pênis, diminutivo Você quer ser pederasta, então demorou Cê fala do pênis, mas ontem cê não reclamou E morreu E morreu E morreu E, 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 rimando com a pureza Porque seu freestyle não me oprimiu Eu sei que do hip hop Isso é o futuro desse Brasil Sabe por que? Só que você é um imbecil Desse lado o boy landeu E aqui o boy cuspiu E aí, te mostro que não é de cara treta Eu vou fazendo rap Pra todas as minhas letras Isso aqui é com meus manos Que ainda tô na esquina Eu boto a minha vida Quando eu começo a rima Cê não entendeu, parceira É a batida Enquanto ela começa Eu abra sua ferida Eu tô pra aqui pra rimar É pra acabar com a assassina Que o vazio na mão do preto Vale mais do que um avião com cocaína Uou, 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 uou Eu não deixei a mão 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 Tá me tirando de criança, né tio Se preparar porque a vida é como uma canção infantil É força Que agora aqui cê vai morrer Então Eu mando aqui meu proceder É Superman no instrumental Só que agora eu mato aqui esse moçal Ela é entrar no quarto Ele tá no computador animal Pesquisando lá Como ganhar o nacional Nath 1 Então aqui pode pá Se liga nessa vida Que mano eu vou te matar Aqui é o país pra sair É muito longo, mano Que eu vou improvisar Eu tenho medo do Zé Gotinha Só que nessa linha Sabe na mão eu não comprei resposta Eu pra mim batalhar Comprou esse merda Eu tive que tomar Fascina ou de bosta Uou, uou E morreu Te apresento o paredão da vibe no proceder Porque cê só conhece o paredão do BBB Por isso que eu vou te matando aqui nesse flow Pra você o rap mano é só um reality show Aê, por isso que o Mike te mata Fazendo o freestyle Ele que te maltrata É reality show Aqui o Mike emenda Ele não parece até um alface da fazenda Aê, esse que é o proceder Esse energético aqui foi inspirado em você Aê, não pago até de simpatia A diferença é que o Kant não passa energia Aê, por isso mano você é um Loki Eu passo energia Vanjo Rock, super choque E aê, falou pelo Alcante E aí rapaziada, o que cês querem ver? O que cês querem ver? Sante! Cê batalhou com o AJ e pagou de ontário Falava de papo e de BBB lá separando o confessionário Mas já era essa a parada Do nada pediu pra começar Alerta de declarada Eu só reconheço Você tá ligado Que você deu tropeço O energético é meu Agora mano eu vou avante Então você tava tomando o líquido do Kant? Eu vou ter que dar risada Aí você arrasta Kant tipo ideologia E você é pederasta E morreu Vamos lá, vamos fazer a votação aí Se vocês querem isso mesmo Nós vai viver agora Barulho para as rimas de Salvador Mota Terceiro round quem começa? Mota começa É isso aí mano Quem quer ver terceiro round muito louco Grita sangue Sangue E aí família Vamos passar a vibe certo Só levantar a mão Quem não passou Quem passou Desandou reto certo Quem não passou Eu levanto Vem Você tentou cortar meu pipa Mas só deu estirante O que vocês querem ver? Sangue Minha vó é culpa inteira Fiz ligadeiro com os kank O que vocês querem ver? Sangue Só Eu estou cantando o meu rap Tipo um salmo Você não passa prisão Melhor você É consultar um off iiantes E eu faço a rima agora Nessa etapa Sua rima é infantil Então volte pro pediatra Me chamou de garçom Eu não sou engravatado Mas hoje eu estou servindo Esse leitão é caçado Ele disse que eu trabalho com venda Você tá fudido, eu não trabalho com venda Mas vem de ser me se vendido Na verdade eu não sou leitão Agora na moral, leitão, você que é palmeirense Meu truta, só faltou um mundial Aê, amigo, eu tô fazendo meu show E agora eu faço a remitiu do gol do Davidson Ô trutão, tá me confundindo com o porco Eu sou etimão, isso é um bando de louco Tiozão, sem vontade eu já vou na calminha Foda-se o verdão, só tô buscando as verdinhas E eu vou ganhar de você, agora eu vou até sozinho Faço minha rima, você rima com o intestino Por isso só fala merda Eu vou ganhar de você e você grita Por que faz isso, bombarino? Ele falou que eu só falo merda, vou improvisando Eu falei uma merda e minha merda tá rimando Vai se fuder o animal Você não faz rima, nem encaixa com a instrumental Nem encaixa com a instrumental? Agora que acredite Porque na verdade é o que tu fudendo com essa bitch Cê não entendeu, amigo? Agora eu vou dizendo A merda é tipo o pó e o pó hoje tá te batendo Desculpa desse seu nível, eu vou rimando Cê tá fudendo quem, gordinho? Cê não vê seu pau há 13 anos Ele acha que eu não tô fudendo ninguém A rima agora é tola Além de fiscalizar minha foda, manjar minha rula É rula! Rua! 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 E morreu! Rua! 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 Chega a Cuba! Cê é mais feio que essas mina querendo chamar atenção pro vídeo Rua! 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 Demorou sem disciplina Faz o correr de homem só pra atacar a mina Rua! Cê tá ligado, seu cusão? Xinga minha mãe de novo, eu te mando pro caixão Rua! Demorou! Demorou! Pra sua rima apenas a Marezia gritou Rua! Rua! Agora não finge Certeza que o meu fã clube caiu sub 15 Rua! 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 Cê não é favela que freestyle estroto Que favela de verdade não fala da mãe dos outros Fechou? Segundo é a mãe pô de pá A sua é boy, tudo ela vai te dar com o pau Ela é minha boy o caralho, moleque, olha a conduta Não, se realmente chamei de filha da puta Mas se ela é boy é porque trampou pra caralho Isso foi fruto aqui de muito trabalho Rua! Fica de puta pra esclarecer Depois que leva um pau, não vai saber porquê A repórter é atrativo Isso é mania de boy Tiago contra nocivo Tiago contra nocivo Rua! Cê não tá furo que agora leuzinho espanou Se a mãe de filha da puta e a gente não ajudou Cê nasceu mesmo porque a camisinha furou Rua! 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 A camisinha estourou, o LK se sobrevai Já você só nasceu pra cuidar da imprensa do pai Rua! Rua! Nunca vai dar certo, o boyzão sempre perde no rap Cê foi muito fraco Calma, foi muito fraquinho Vai chamar o Jabari porque você não aguentou sozinho Rua! 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 Ae, a última rima Rua! Agora é um tutorial, a gente falha Como espancar o LK amarezido outras duas minas na batalha E morreu Rua! 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 Ae, ó Cê quis falar que eu tava ali, parado fazendo um free Até vi que você também mas depois você não tava Falei, cadê o Johnny? Sumiu com o microfone Bebeu o som, um corote fez coisa que não inspirava Ae, mano é foda Por que cê tá ligado que aqui no Improngida você deu moda então Cê tá ligado, eu falo não é chacota Ficou louco com essa jaca, só deu dano pra uma balhota Aê, tá ligado aqui, respeite Os cara até falou, caralho, o Johnny tá dançando brinque Não é isso não, meu aliado Que essa porra bebeu corote e fica 100% chapado Aê, na moral Todo respeito, merda Jau, 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 jau Jau, 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 jau Aê, só pra quem conhece, todo mundo odeia o Cris, ó Você pegou no final Pega a visão Você fica errando até edição Só que agora tu perdeu, cê tá confuso Só que hoje o Cris tá de maior e quem apanha é o caruco Seu nome, mano Eu vou chegar aqui, seu mano Hoje quem vai apanhar, meu mano, é você E mano, escuta só o que eu vou te dizer Fica dentro do armário, o lanche pode passar Pode chamar teu Greg, que ele não vai te ajudar Fica aqui, meu Greg, mano Eu sou o MC Johnny, agora eu vou chegar, seu mano Eu vou te matar, eu vou ser preso Eu vou ser preso, mas eu tô pouco me fudendo Que meu pai tem três empregos E morreu Eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar Eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar Eu vou te matar, eu vou te matar Eu vou te matar, eu vou te matar